Olá, meus amigos e minhas amigas! Esse vídeo vai ser especial para as nossas amigas, as nossas queridas mulheres, queridas guerreiras, que trabalham em casa, trabalham na rua, se dedicam à família e trabalham muito. Então nós vamos dedicar esse vídeo falando sobre aposentadoria para as mulheres. As mulheres precisam ficar muito atentas segundo algumas mudanças que ocorreram na reforma da Previdência. Mudanças importantes que entraram em vigor no dia 13 de novembro de 2019. Essas regras, elas entram no processo de transição, tá? Por isso as mulheres precisam entender quais são os pontos principais para não inviabilizar a sua aposentadoria, tá? Nós vamos falar aqui de regras por idade, tá? Como é que funciona para as mulheres para se aposentar? E nós vamos abordar agora as mulheres que já vão poder se aposentar a partir de 2023. Então presta bastante atenção, pessoal. Com a reforma da Previdência houve muitas mudanças. Para quem já estava no mercado, já estava trabalhando, tudo continua normal. Quem tinha direito adquirido, tudo bem. Vai mudar? A mudança drástica mesmo foi para quem começou após a reforma da Previdência, tá? Nós temos aí, no caso de aposentadoria por idade, para os homens, 65 anos. E ter pelo menos 15 anos de contribuição para o INSS. Isso é uma das mudanças. Por exemplo, quem já estava trabalhando antes da reforma, entra nessa faixa de contribuição de 15 anos. Quem começou a trabalhar pós-reforma, já é 20 anos, tá? E para as mulheres também. Em 2022, elas precisariam ter 61 anos e seis meses agora, em 2022, para poder se aposentar. Em 2023, vão precisar estar com 62 anos para poder pedir a solicitação da aposentadoria. Para os dois casos, é necessária a contribuição de, no mínimo, 15 anos para as mulheres, tá? Tem que ter, no mínimo, 15 anos para poder pedir. A partir agora, em 2022, esse ano aqui, precisa ter, no mínimo, 61 anos de idade e seis meses. E em 2023, 62 anos completo, tá bom? Essas são uma das exigências, tá? Que você, minha amiga, na hora de fazer os cálculos, para saber se você tem direito à aposentadoria ou não, você tem que prestar atenção, tá? Nessas condições. E respondendo também já algumas perguntas, as mulheres que estão com 61 anos de idade, agora, que completam agora, em 2022, elas devem ficar atentas às exigências que nós comentamos aqui no INSS, para não se prejudicar, tá? A partir de janeiro, agora, de 2022, só poderá se aposentar as mulheres que cumprirem a exigência de 61 anos e seis meses para ter direito à concessão. As mulheres de 61 anos, em julho, que completarem até julho, agora, de 2022, só vão poder pedir aposentadoria a partir de 2023, tá? Quando elas terão 62 anos completos de idade, tá? Lembrando que o tempo de contribuição é 15 anos, tá? No caso de homens, para aqueles que trabalhavam antes da reforma da Previdência, 15 anos, e os que começaram a partir da reforma da Previdência, 20 anos. Para mulheres, a idade para os homens é 65 anos, para a mulher é 62 anos. Tá bom, minha amiga? Então, presta bastante atenção. Essa é uma dica muito legal, eu sei que é uma informação muito importante, que vai ajudar muitas de vocês, que às vezes colocam aqui, né, se tem direito ou não a pedir uma aposentadoria, é uma informação muito relevante. Para você que está a primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de assistir todos os nossos conteúdos, você vai encontrar muito material atualizado, que vai te ajudar a tomar os caminhos corretos dentro do INSS. Você, meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui participando comigo, aqui no canal, meu, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma boa semana, que Deus nos traga paz, tá bom? Um forte abraço a todos.